A contribuição de uma família... Linsinho. Eu não trouxe, Marlene. A lei, da cor que a gente queria pintar nossa casa. Vai, Haroldo, pega uma amostra. Obrigado. Pode ficar, pode ficar. É tão bom encontrar a cor que a gente quer e aí só tinta coral mesmo. Coral. Acorde seus sonhos.